Estamos de volta 12 horas e 33 minutinhos e eu não saí daqui de perto desse bolo só para lembrar que você pode levá-lo para casa. Bolo Nega Maluca da Vovó Tereza, liga, participa aí pelos nossos telefones, o 3307-3951 e tem também o 3307-3952 que é já já o resultado. Está chegando o finzinho aí, liga para cá e não perde a oportunidade. Agora eu vou trazer para você aí uma informação que nesse fim de semana a Associação Coreana realizou mais uma edição do evento K-Pop, Música e Culinária. Duas coisas boas, né? E olha, a gente vai trazer aqui na tela as informações desse evento aí, tudo o que aconteceu lá para você conferir de pertinho. Vem aqui comigo. Comida coreana, cultura K-Pop. Um gênero musical que mescla rock, pop, música eletrônica, hip-hop e grandes performances vem inspirando jovens no Amazonas. No começo já era bem complicado, em 2012 era bem, mas hoje é tão bom ver muitos grupos, todo mundo tendo a sua ajuda, crescendo o evento que é tão pouco famoso, mas é muito bom ver um evento só de K-Pop. Antigamente eu não sabia de nada do K-Pop, mas depois que me apresentaram assim direito eu fui procurando mais e gostei. E este ano, além da dança, a culinária foi destaque. E esse casal provou o Kim Pop, uma mistura de legumes cozidos e ovos, presuntos, carne e atum. E também o Bim Pop. Ele parece sushi. Nele vem arroz com vários legumes. Fiquei muito interessante, eu não tinha provado ainda. Eu gostei do sabor, que não é muito... é diferente do que a gente está acostumado a comer. Amei! Até então eu só tinha visto em Doramas, que é séries coreanas, né? Aí eu me apaixonava, ficava, nossa, eu queria provar. Aí hoje eu tive a oportunidade e estou maravilhada. Esse ano, depois de passar dois anos, resolvemos fazer uma outra edição, uma nova edição dela, acrescentando dentro dela mais um pouco da nossa cultura. Esta jovem aderiu ao estilo coreano. É mais o meu estilo mesmo, mas tem muito, como dizer, muita coisa da moda coreana que eu acho muito interessante. Principalmente na questão do K-Pop, que é bem visível. A terceira edição está prevista para o fim do ano que vem. Então tá aí, né? Fim do ano que vem tá um pouco distante, mas ainda dá tempo aí de quem não foi conferir esse evento K-Pop. A gente falou K-Pop, mas é K-Pop, né? Essa cultura coreana aí, vindo pra Manaus, vindo pra Amazonas. Tem público, vocês viram aí os jovens, querendo ou não, entrando aí no ritmo, pintando cabelo, colocando aquelas roupas mais inusitadas, mais engraçadas. E tem gente que gosta, né? E aí se você realmente achou interessante, não pode perder a próxima edição no ano que vem, tá certo? Vamos voltar aqui a mostrar esse bolo, essa delícia maravilhosa. Olha gente, eu confesso que eu tô com vontade de dar uma beliscada. E aí eu falo pra você, não perde a oportunidade, que se não for eu, o meu amigo José Mafreitas vai detonar esse bolo, nega maluca. Porque com ele não tem brincadeira em serviço não, quando é pra comer, o carinha manda ver. E aí se você tá aí do outro lado, não quer deixar o José Mafreitas devorar esse bolo, só pra você ter uma ideia, o prato do almoço dele é mais ou menos nessa altura aqui. Nada contra os pedreiros, né? Mas o prato dele é mais ou menos nesse jeito, nesse naipe aí, no brinque-serviço. E aí você liga pra gente pro 3307-39-51 e tem também o 3307-39-52. Quem acompanhou o programa desde o início, já tá chegando aí no Fizinho, já tem gente na linha. Com quem é que eu falo? Lá no Parque Riachuelo, já tem alguém na linha e você já sabe. Não pode dizer alô, tem que dizer bolo da vovó Tereza e aí a gente vai saber se você vai levar esse bolo pra casa agora. Alô? Bolo da vovó Tereza! Pronto! Eu gosto é assim, do povo animado, do povo pra cima. Com quem eu falo? Keisiane Batista Santos. É Keisiane Batista, né Keisiane? E aí, quem é que tá contigo aí na sala? Eu vi que tem mais alguém aí, a gritaria. A gritaria não foi... Mãe, filha, neto. Tá todo mundo aí. Quantas pessoas mais ou menos? Cinco. Cinco pessoas? Ah, então tá de boa. Dá pra ter uma fatia grande. E aí você vai ficar aí na linha, vai dar as informações pra nossa produção e você vem aqui buscar o bolo nega maluca da vovó Tereza. E aí, se vier logo agora, dá até pra comer depois do almoço. Não dá tempo? Tá. Então pronto. E aí, quando a família for saborear aí o bolo da vovó Tereza, manda uma foto aqui pra nossa produção pra gente mostrar na edição de amanhã, tá bom? Tá bom. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Olha só, gente. 12 horas e 38 minutinhos, tá chegando aí o fim do programa, né? E você tá participando, tá mandando a sua foto pro nosso WhatsApp, manda a sua denúncia também. E aí você não pode deixar de ter a participação fundamental, porque essa é a nossa intenção, né? O programa é da comunidade. Então você pode participar pelo nosso WhatsApp, mandando ali a sua denúncia, a sua sugestão de matéria, ocorrências de chuva, né? De repente ali na sua comunidade, a lagoa tá sem energia, manda pra gente que nós vamos mostrar aí no Jornal em Tempo essas informações e aqui no programa da comunidade também. Olha só, 12 horas e 38 minutinhos ainda, né? O almoço já deve estar aprontando aí em casa, a meninada começa a ficar com fome. Eu tô com fome, né? 12 horas e 38 minutos já era pra eu estar comendo em dias normais, né? Mas aí eu tô aqui com você na telinha, aí a gente tem que segurar o almoço pra uma hora, né? E aí aproveitando, gente, não só o programa da comunidade aqui na tela do SVT, o Jornal em Tempo de hoje também vai estar cheio de informações, informações, ocorrências da chuva, você vai ter informação completa na edição de hoje. Lembrando que o nosso jornal, ele é transmitido também pelo Facebook em tempo real. Você pode ter essa participação, comentar ali as matérias, as reportagens. Você que mora aqui em Manaus, se você tem parente, familiar, amigo, que mora em outro estado, que mora em outro país, dá uma ligadinha pra ele, fala, olha, fulano, tu não sabe. O Jornal em Tempo aqui tá sendo transmitido pelo Facebook, liga aí que vai passar uma matéria hoje falando aí sobre a cidade. Então você já sabe, não deixa passar a oportunidade aí de conferir tudo o que acontece aqui na capital amazonense. Fica com imagens aí de ocorrências na cidade. A edição de hoje chega ao fim, mas eu aguardo você amanhã. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.